Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada, Leonor, pelo convite. Vou, pelo andar da hora, tentar condensar um trabalho com essas duas sessões que são fundamentais também na nossa concepção do livro. E como o Lúcia já falou no início, a escolha dos gêneros, a escolha dos textos foi muito pensada através de uma diversidade, a gente precisava atingir uma diversidade de gêneros, mas ao mesmo tempo, não só para atender, ah, está na moda agora os gêneros mais titulados aos digitais. Não, a gente foi escolhendo de acordo com as nossas necessidades e com o andamento mesmo da coleção. E aí, o que eu acho interessante é que o aluno precisa, eu sou professora ainda da escola básica, e é interessante pensar que para o aluno tem que estar muito claro por que ele vai produzir um texto, seja na parte escrita ou na hora de produzir uma atividade oral. Eu acho que isso é importante, para ele ter que ficar muito claro, de onde ele vai partir, o que ele vai fazer, que produto final é esse. Então, o texto não pode só para uma pasta ou para uma avaliação, ele precisa circular, no caso, na escola ou em casa, mas não precisa ficar apenas guardado ali naquela pasta que ele fez ali para ter uma nota, pronto, acabou. Então, isso eu acho que é importante para ele ter uma ideia, né? Por que que ele faz? Para que que ele faz? Qual é o objetivo? E quando nós pensamos nessa concepção, a gente foi pensando justamente nessa função, na circulação desses textos, atentando as novas demandas, mas também levando para as outras que ele sempre precisa utilizar, né? Então, por exemplo, no sexto ano, nessa unidade que a Nádia acabou de falar, que nós utilizamos, né? Nós trabalhamos um blog como texto 1, e a resenha, não foi a resenha? Primeiro. O blog como texto 1, isso mesmo, e a resenha no capítulo 2, né? E aí, então, nós pensamos, como é que isso vai chegar até a produção e até a oralidade? Pode parecer bobagem, mas assim, a gente acha que eles não veem blog, mas eles gostam de blog ainda, pelo menos eu fiz essa enquete, né? E toda essa articulação, plano de expressão, plano de conteúdo, colocar som ou não, eles gostam muito disso, mas a gente tem as mídias sociais e nas redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, que é mais para eles, né? Por exemplo, a gente talvez veja mais Facebook, nem sei se vocês, os mais jovens, talvez não, cheguem mais para o Instagram mesmo ou Twitter, né? E aí, então, nós fizemos... Ah, uma coisa interessante. Não era fechado. Primeiro produção, depois oralidade. Isso era variável de acordo com a necessidade daquela unidade, né? Então, por exemplo, eles analisaram a resenha, eles analisaram o blog, então a gente começou ali, como oficina de produção, a produção de uma resenha, né? Então, nós falamos para o professor ali, né? Nas observações, o professor indicaria um livro ou mais de um livro, né? E ele, então, teria que aplicar agora, né? Tudo aquilo que ele aprendeu lá, analisando uma resenha ou na hora também de analisar o gênero, né? Então, o que é bem legal, o que a gente gostou muito de fazer é porque a gente separou bem detalhado um roteiro para o aluno, para ele se guiar. Veja, a gente não pensou em receita de bolo em momento nenhum, mas se você coloca uma folha em branco para esse menino, sem nenhum tipo de orientação, ó, vocês vão fazer uma resenha agora. Ah, mas é, vocês não estudaram resenha? Então, vocês vão fazer resenha. Não, né? Fica solto para ele, ainda mais ao longo do sexto ano, né? Então, é preciso, né? Um encadeamento. Então, nós fizemos, né? Propusemos um roteiro. Primeiro, esse roteiro vai de uma preparação, né? Que ele vai anotar no caderno os dados do livro que ele vai resenhar, ele vai pesquisar, né? Tudo ali bem e fazendo perguntas para ele pensar e ir respondendo e construindo esse esboço de texto, que eu acho que é legal a gente pensar, né? Esse esboço primeiro, né? O Enem até hoje pensa, né? No plano de texto, né? Tem que ficar claro para o corretor qual é o plano de texto, por exemplo. E a gente pensou nisso, ele vai construir um plano de texto, né? Está vendo? Olha lá, tudo ali está como um roteiro para ele, né? Então, pensar, olha, tá bom, mas você vai fazer essa resenha para quê? Para quê? Você vai, ah, não, é para publicar no blog da turma. Então, a gente faz a proposta do professor criar um blog. Então, não vai ser aleatório. Eu estou criando aqui, o professor vai dar a nota, pronto, acabou. Não, ele vai ver esse texto dele em um blog circulando. Outras pessoas poderão ver. Outras turmas poderão também ver. Então, ele trabalha com esse objetivo. Então, tem, aí vamos lá, isso foi a preparação. Agora, ele vai para a escrita, né? Então, a gente vai chamar a atenção para todos os aspectos que apareceram lá, escrita, em foco, na parte mais gramatical. A gente vai chamando a atenção para isso. É hora dele aplicar o que ele aprendeu agora também nessa parte. Bem, bem, assim, passo a passo para ele. Assim, olha, como é que você vai terminar? Ah, veja bem, você tem que retomar o que você falou lá no início, né? E dizendo, então, que a resenha tem que fazer o outro, né? Despertar no outro o desejo de ler o livro, enfim. E no final, a gente sempre bota a revisão. É hora dele revisar o texto dele. Antes dele entregar a versão final, ele pode trocar com um colega. Depois, ele entrega essa versão final dele para o professor. É claro que aí o professor vai trabalhar de acordo com a realidade dele, né? Ele vai ter que ver a quantidade de alunos, como que ele vai operacionalizar isso. O professor está livre para fazer essas adaptações de acordo com o perfil da turma, né? Com o tempo de aula. E aí, só para voltar, né? Ele pode passar a linha para o texto, depois ele digita, e aí vai para o blog da turma. Feito isso, né? Beleza, está lá, foi no blog. A gente lembrou desse mecanismo do Instagram, que é o Stories, que a garotada adora. Tinha até um outro programa anterior, esqueci o nome, que tinha Snapchat, isso. E esse Stories, ele fica 24 horas no ar, né? Então, é uma coisa frágil mesmo, efêmera, né? Que eles gostam muito. E aí, claro, será que eles sabem mesmo usar essa ferramenta? A gente ficou nesse debate, a gente perguntou, a gente pensou muito. Tem lá, tem toda uma instrução de como ele vai fazer. E agora é a hora da gente trabalhar. A BMCC fala disso, né? A oralidade, colocar em prática essa oralidade. Que não fique só em roda de conversa, mas que o aluno saiba a postura que ele tem que ter. Na hora de, numa certa, numa dada situação, como é que ele vai usar, utilizar a língua para isso. Então, os gestos, né? Enfim, tudo isso vai contar a seu favor. E aí, então, a gente propõe a criação de um Stories, né? Esses vídeos do Instagram, né? Também com a preparação, né? Então, ele vai reler, ele pode condensar essa resenha. E ele vai apresentar em vários vídeos de 15 segundos, né? A gente fala, olha, cuidado, não pode ser muito maçante. Porque senão, né? Quem está vendo, não vai querer ver tudo, vai pular. Então, todas essas dicas a gente dá para ele, né? Então, primeira postagem, apresentação, segunda postagem, entrando no tema. Também, aí depois a gente mostra como que ele vai gravar, né? Enfim. Então, tudo isso a gente estava pensando, lógico, né? Em um tipo de aluno, no modelo de aluno, mas a gente também... E se não tiver, se essa escola não tem esse celular, como ele pode fazer? Ele pode fazer com outras estratégias? A gente sempre pensou nessa outra possibilidade, né? Também. E aí, a revisão, né? Antes de publicar, porque antes de você postar, você pode ver como ficou. E você vai postando, né? Como a gente pediu para ele ali. Quando ele estiver seguro, né? Então, aí ele pode publicar. Aí a gente deu até ali, né? Dizendo como ele pode salvar, né? Assim, esses stories para ele guardar. Então, uma coisa de 24 horas. Mas que ele pode guardar e que o professor depois pode fazer uma apresentação na sala. Eles podem comentar como foi a produção desse material. Eles podem fazer em grupos. Eles podem pedir ajuda só a um colega. Podem fazer em casa. Podem fazer na escola. Tudo isso adaptado. E a autoavaliação, mais uma vez. Então, com esse objetivo, né? Está colado com tudo que foi trabalhado naquela unidade. Não vai dar tempo, mas o que a gente acha interessante, numa outra unidade... No livro do nono ano, numa outra unidade, foi a oralidade em foco. A gente tinha trabalhado com poesia nessa unidade. E a gente propõe um podcast literário. E aí a gente também faz o passo a passo com eles. E na oficina, está vendo? O podcast veio primeiro. E depois, na oficina, a gente faz uma coisa que todos eles adoram fazer. Não é novidade, que é a paródia. Mas a gente mostrou texto visual também. A gente não ficou só no texto verbal, simplesmente. Acho que é isso.